Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui rápido para vocês, do teste do bico injetor do Renault Clio 1.6 16 válvulas, ano 2001, motor K4M, veículo só a gasolina, tá galera? O bico injetor desse carro é o IWP143, para você identificar onde fica a descrição do bico injetor, você vai pegar o bico injetor, vou pegar qualquer um aqui, só para fazer como exemplo, tá? Você vai olhar na lateral dele aqui, quer dizer, do lado de cá, ele costuma ter uma descrição bem aqui na parte de baixo, porém, o que é do carro realmente é esses aqui, são esses aqui. Não sei se vai dar para focar aí no vídeo, mas são IWP143, esse carro teve que trocar os 4 bico injetores, porque os 4 estavam errados, tá? Então o que eu vou fazer aqui de início? Vou fazer um teste aqui de spray, para poder tirar o ar dessa linha de teste aqui, depois vaziar as boletas. Eu vou fazer um teste aqui, vamos testar aqui também a pressão, ele tem que estar com 3.5 bar. Vou fazer um teste aqui, que é o auto-check dessa máquina, para ver quanto que vai dar de vazão dos bicos injetores, se eles estão equalizados e quanto que vai dar de vazão. Isso para você tirar como um parâmetro, se você estiver fazendo o teste aí também, tá? 3,5 bar de pressão. Então, esse carro é um carro com 16 válvulas, tá galera? Então os bicos injetores dele, vai sair como se fosse um V, na parte de baixo assim, ó. E ele não sai reto, tá? Não sai retinho assim não, ele sai meio que na diagonal. Então esse bico injetor tem posição de instalação, não pode esquecer disso de forma alguma. Olhando de frente, você vai ver que o jato está meio na diagonal assim. Olhando de lado, você vai ver que ele ficou reto, tá vendo? Então esse bico tem posição de instalação, não pode esquecer, porque senão ele vai ficar falhando. 3,5 bar de pressão. 62 mililitros, 62, 63, 62. Bacana, estão equalizados praticamente. Esse aqui deu um pouquinho a mais, mas não faz diferença, viu galera? Tem uma tolerância aí que pode ser atingida. 1 mililitro ali, não vai fazer diferença nenhuma no funcionamento do carro. Lembrando que esses bicos são novos. Eu dou preferência por bicos originais do carro, sempre quando a gente consegue encontrar. Nesse caso aqui é o IWP143. Bacana? Sempre que for mexer na injeção eletrônica, galera, o ideal é fazer teste dos bicos injetores, para ver a questão de pressão, vazão e a estanqueidade desses bicos. Se você colocar muita pressão, será que ele vai suportar essa pressão? E muita pressão que eu falo é a pressão de trabalho, viu? São 3,5 barra no caso desse carro. Se você fizer um teste de estanqueidade dele, será que ele vai aguentar? Será que ele não vai ficar gotejando? Será que eles estão equalizados nos 4 bicos injetores? Isso tudo tem que ser analisado. E se por acaso o carro estiver dando defeito a longo prazo, pode ser que você tenha que aquecer ele um pouco. É barulhento, galera. Talvez você tenha que aquecer o bico injetor um pouco para poder ver se ele vai dar algum defeito, porque lá no motor do carro, você pode achar que não, mas é um ambiente muito quente e é onde esse bico injetor vai trabalhar. Bacana? Aquecer o que eu estou falando não é colocar o suprador térmico nele lá a 200 graus, não, viu galera? Senão ele derrete, beleza? Aquecer pode até ser com o suprador térmico, mas é coisa ali próximo dos 50 graus, 60 graus, não pode passar disso de forma alguma. Então ficou para vocês aí, teste dos bicos injetores, nesse caso aqui o Magneto Marelli IWP-143. O carro vai receber 4 bicos novos, próximo de 62 mililitros de vazão. Um grande abraço aí, galera!